Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um corte, a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Gazeta do Povo, trazendo as últimas informações do dia, hoje dia 1º de fevereiro, enfim, acabou o mês mais longo do ano, né? O mês de janeiro é complicado, né? O povo tá tudo sem o que faz rir no bolso e aí o mês acaba ficando muito longo e as notícias não são nada agradáveis, mas são notícias, né? Quero tá deixando créditos ao canal Gazeta do Povo, link do canal na descrição, pedi a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se puder tá ajudando a gente, se inscreva no canal, acione o sino e deixa o seu like, não esqueça também de comentar ao final do vídeo o que vocês acharam, beleza? Isso que chama atenção, né? O corporativismo continua mantido mesmo depois que a pessoa se aposenta, porque vamos pensar aí que eles foram na condição de ex-colegas de STF vendo um antigo colega ali de Supremo sendo nomeado num outro cargo, pode ser? Eu não acredito sinceramente que haja laços de amizade profundos entre essas pessoas, acho que ali há muito mais é corporativismo mesmo, mas vamos pensar que é laços de amizade, será que Lewandowski só tem laços de amizade no STF? Não tem amigos no STJ, no próprio TSE, que é formado em parte por ministros do STF? Por que só ministros da Suprema Corte, que é essa Suprema Corte extremamente abusiva de autoridade, que anda querendo governar o Brasil, esculachando o presidente Lula, passando por cima do Executivo, embora a gente saiba que há uma conivência ali, uma sintonia entre esse judiciário aparelhado por Lula e Dilma e o próprio presidente Lula, e que anda atravessando, atirando farpas e atropelando e, assim, desmerecendo escancaradamente o Legislativo? Então a gente vê umas ligações estranhas nessas cerimônias de posse. A outra coisa que eu gostaria de destacar em relação às notícias sobre a posse de Lewandowski hoje, além desses amigos tão presentes ali, oito dos onze ministros da STF presentes, é a faxina que ele faz no Ministério da Justiça. A gente sabe, claro, que cada pessoa que recebe a incumbência de assumir um cargo público de alta relevância como um ministério, um ministério duplo, Ministério da Justiça e da Segurança Pública, tem os seus aliados de peso, as suas pessoas de confiança, e algumas mudanças serão feitas, mas nove demissões entre os mais próximos de Flávio Dino? Que recado será que isso passa para o Brasil? Flávio Dino tinha uma forma ali de governar a área de Justiça e Segurança Pública, que não é a forma que Lewandowski pretende usar para governar? Será que é isso? Porque foi uma faxina, começando pelo número dois, Capelli, o famoso, o polêmico, que assumiu a segurança pública do Distrito Federal no lugar de Anderson Torres, intervenção federal decretada por Alexandre Moraes, assoberbadamente, logo depois do oito de janeiro, quando o Brasil ainda estava tentando entender o que tinha acontecido, até hoje não sabemos, ou sabemos, mas não é divulgado oficialmente, e aí Capelli assume, e esse Capelli agora é defenestrado, jogado para esse canteio, não, tem sempre o prêmio de consolação, ele vai trabalhar agora com o vice-geral do Alckmin no seu secretário, no seu ministério, numa secretaria do ministério, que não serve para nada em desenvolvimento, que não serve para nada. Serve, mas a gente não vê no noticiário, o Alckmin continua sendo picolé de chuchu, só que agora é um picolé de chuchu vermelho, que canta hino da Nacional Socialista e usa meinha de adolescente para fazer graça e pagar mico. É isso que se resume a Geraldo Alckmin hoje. E o Capelli foi jogado para lá, assim como Ana Moser, quando foi defenestrada, mulher desprezada pelo governo Lula, para dar espaço para um capacho do centrão, centrão fisiológico, comprado, que Lula comprou com dinheiro ali, bem padrão mensalão, aí Ana Moser recebeu um calabouca lá de seis meses, vai ganhar 40 mil por mês ali sem fazer nada, para manter em segredo tudo o que rola nos bastidores do governo. Então, a minha sensação em relação ao Ricardo Capelli é essa, mas e os outros oito que foram defenestrados, jogados para fora? Inclusive o advogado ultra-esquerdista Augusto Botelho, que estava lá fazendo festa quando foi nomeado, que a gente não ouviu mais falar dele no governo, mas jogado para escanteio pelo Lewandowski e outros tantos ali. Então, isso é um sinal de que talvez o governo não seja tão coeso. E aí a gente vê um noticiário aí da imprensa militante dizendo que Lula deu carta branca para Lewandowski, é por isso que ele está fazendo a faxina, eles não dizem faxina, né? Está fazendo a troca de equipes de confiança. Só que ele não deu carta branca para um cargo. Um cargo. Atenção, Brasil. Lula não permitiu que Lewandowski demitisse ou substituísse o cara que comanda a Polícia Federal do Brasil, a PF Paralela, como está sendo chamada agora, né? Por que será? Lembram do Flávio Dino batendo no peito e dizendo a minha Polícia Federal? E aí depois, diante do presidente Lula, para mostrar que ele era capacho também, a nossa Polícia Federal, a sua Polícia Federal para o Lula? Não, a Polícia Federal é uma instituição do Brasil. Corroer uma instituição brasileira é ato antidemocrático, é ataque à democracia, é tentativa de golpe, para usar os termos que eles gostam de jogar sobre os outros, que não fazem isso, que defendem as instituições e as democracias, mas criticam homens e mulheres em seus cargos de poder e que sobem favelas sem pedir autorização nem segurança para ninguém, porque podem, porque negociam, sabe, sei lá, com quem. A gente sabe que os moradores da Maré não conseguiriam fazer o que o Flávio Dino fez na Maré. A pergunta que fica é, Lewandowski, bora lançar o desafio? Sobe a maré sem segurança? Vai, vamos ver se você pode? Porque com a troca de equipes, a gente já sabe que ele pode muita coisa. Ele só não pode trocar o superintendente-geral da Polícia Federal. Aquele que no governo Bolsonaro, é bom a gente lembrar, no governo Bolsonaro, embora a Constituição garanta ao presidente da República, e tão somente a ele, a indicação do superintendente da Polícia Federal, Bolsonaro foi impedido por Alexandre de Moraes, que se acha rei do Brasil, foi impedido de nomear Alexandre Ramagem, na época um delegado de Polícia Federal com experiência, para assumir todo o Departamento de Polícia Federal. Alegou que ele era amigo da família por causa de uma foto que tinha sido tirada, não se sabe quando, junto com o Eduardo Bolsonaro, assim como a gente tira foto com tanta gente que pede, essa foto pode aparecer a qualquer momento. Estou dizendo que não sejam amigos, mas por causa de uma foto, é tão rasa a alegação quanto essa dos atuais inquéritos, para perseguir o próprio Ramagem, Carlos Jordi, os inimigos do sistema. O projeto de vingança do Lula, que é a PF, do Flávio Dino e do Lula, está fazendo, executando brilhantemente. Então, Bolsonaro foi proibido de nomear o superintendente da Polícia Federal, mas Lula não só pode, como pode impedir o ministro da Justiça de trocar. E ele pode mesmo. Cabe ao presidente da República indicar o superintendente da Polícia Federal. Mas como a superintendência da Polícia Federal e a própria corporação Polícia Federal estão na hierarquia do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por que a pessoa que é o cargo de confiança do presidente, que assume o ministério agora, não pode ela escolher ou indicar ou conversar com o presidente sobre isso? Não. Carta branca para tudo, menos para isso. É uma pulga atrás da orelha. Por que Lula quer ter o comando da Polícia Federal debaixo da sua asa? Por quê? E onde fica a PF paralela nesse contexto aí? É isso aí, Cris. A gente tem que descobrir. Se você quer descobrir junto com a gente, tem que assinar a Gazeta do Povo. Você tem que seguir aqui a nossa página no YouTube, curtir os nossos comentários, colocar também seus comentários para você ficar muito bem informado. Nós temos aqui uma notícia também dessa faxina que a Cris falou a respeito do Ministério da Justiça, mas tem uma faxina também, ô Marco, que o Lewandowski quer fazer nos presídios, porque ele voltou a defender no discurso de posse alternativas ao encarceramento. Ele falou que não basta exarcebar as penas previstas na legislação criminal, que já são muito severas. E não adianta dificultar também a progressão prisional, que é um importante instrumento de ressocialização. Marco, boa tarde. Bom, pessoal, o vídeo está dando uns delay aí, uns lag, né? Vamos encerrar por aqui. É situação complicada no país e no mundo, no Brasil e no mundo, né? Porque um avião, vamos pegar aí uma notícia, um avião derrubou, um míssil derrubou um avião lá na... conflito lá, né? Entre os dois países. Todo mundo sabe, né? Vou falar aqui para não dar perca de enganjamento. Derrubou o avião, um míssil. E o acusado está sendo o Estados Unidos. Rapaz, o mundo está à beira de um colapso gigantesco. Caso esse povo consiga fazer o que eles estão querendo. O que eles estão querendo é conflito, né? A gente acabou de passar por uma tempestade gigantesca que foi em 2020. Cara, aquilo ali foi só quem viveu, né? As crianças mesmo não vão saber contar essa história, mas quem viveu, quem passou por aquilo ali, quem perdeu, familiares. Uma coisa assim que olhando por fora, você fala, não, é uma coisa muito boba, né? fala, não, não é possível um trocinho de nada ter feito o estrago que fez. E fez, né? Fez um estrago mundial em vez do mundo, dos líderes, querem paz. Não. O cara quer conflito. Vai entender o motivo. Tanto ódio no coração, sei lá o que é isso que esses caras têm, né, gente? É loucura. Não dá pra entender qual o motivo pra tanto conflito. E o outro aqui, ó. Lula quer combater, quer, Lula quer que combata ao pequeno crime, seja humanizado. Cara, sei lá, não entendi. ele quer que os caras possam chegar no mercado ali, igual lá nos Estados Unidos, e fazer um estrago. E tá tudo bem, tá tudo tranquilo, né? Não dá nada. Eles são vítimas da sociedade, como diz aí os esquerdistas, né? Mas são vítimas da sociedade, por que que eles não levam pra casa deles? pra socializar essas pessoas, pra fazerem elas um cidadão de bem, né? Paga um estudo, vê se eles querem, né? Nem pagar um estudo, vê se eles querem um estudo que você paga, vê se eles querem ter educação, porque humanizar vagabundo não tem jeito, gente. Não existe. Se existisse um jeito, alguém já teria inventado essa forma. E aí E aí E aí E aí E aí